o salve salve galera beleza também para mais um vídeo tá vídeo hoje é a volta aí né a volta dos que não se foram né galera vamos lançar alguns mods essa semana aí para o WTDS né eu ia falando ProtonBus veio na mente TRD mais a WTDS beleza então assim pessoal é os mods que eu vou lançar essa semana eu tô fazendo aos poucos tá já escolhi quais quais vai ser tá já escolhi aí então fiquem ligadinhos aí no canal pose que vai sair bastante conteúdo da hora tá certo então assim de cara galera já falando para vocês se inscreve né eu não sei se eu já falei nesse vídeo mas se inscreve aí para ajudar nós tá então assim assiste o vídeo completo tá galera que eu quero explicar algumas coisas aqui tá vou lançar nesse vídeo hoje vai ser esse bom né para vocês como já tá no título aí né mas assim eu vou lançar ele hoje a versão carroceria essa semana ainda eu pretendo lançar uma versão dele boiadeiro tá se eu não lançar uma semana que vem porém eu pretendo lançar essa semana ainda uma vai ser uma boiadeira e uma baú junto tá lançar essas duas eu poderia lançar tudo junto poderia porém vamos fazer separadinho aí fica até um pouco mais organizado tá aí eu poderia ter feito assim lança eu lançar essa carroceria lança o baú e boiadeiro tudo junto não lançar separado aí né primeiro essa carroceria talvez depois a boiadeira e a baú junta tá para não ficar muito vídeo também né então assim vamos lá né ele substitui a p310 aí você se pergunta doidinho porque tu tá fazendo um bob no lugar da p310 pelo simples motivo galera que é o único caminhão que é mais fácil de eu tá editando tá caminhão truque que é mais fácil tá eu nem sei se ele muda alguma coisa cá no cavalo mecânico dela tá aqui deixa eu clicar muda assim ó muda assim que bacana show aí galera em como eu tava falando para vocês aí a gente vê aí se a gente lança né um baú mais detalhado né quando eu falo baú um baú mais detalhado não está aqui né está aqui tá bugado nem nem lanterna tem tal então vou lançar aí um mais detalhado para vocês positiva deixa eu ver aqui se num lugar aqui dá eu acho que essa p310 não tem caçamba em não tem caçamba droga então vamos lá né ela substitui a p310 né tem a versão truque e a versão bitruque tá tem o interior tal certinho se quiser pode pegar carga com ela não tem nada demais pegar tá de boa mesmo tá um modo bem leve bem simples tá tem até interior galera vocês tem uma noção né eu fiz até interior mod então tá bem legal e tá todas as skins base vai tá na pasta tá tanto da cabine quanto da carroceria vai tá lá na pasta tá se você quiser fazer skin por vidro também vai estar na skin base da cabine junto tá tá bem simplesão para vocês estarem fazendo aí infelizmente não tem como deixar o vidro transparente por fora só por dentro tá mas tem nada não tá bem legal carregou tá aí o interior tá aí tirou bem simples de um bob tá olha aí ó bem simples mesmo mas tá aí o constellation show demais né galera muito top ele não tem como rebaixar mais do que isso infelizmente né mas a fumaça saindo lá do outro lado porque não tem como eu tirar a fumaça né tá ali o direto então ali tal todo doido se quiser fazer skin lamero pode fazer galera normalmente com aquela skin lamero lá do jogo beleza olha se quiser editar essas placas aí pode editar é suavão também para você fazer essas edições tá skin de carroceria caso você querer fazer também pode fazer aí pode ficar à vontade beleza galera e ainda mais é isso aí pozo e eu espero que vocês curtam esse mod tá é um mod que deu um certo trabalho aí fazer ou de búzula no fundo deu certo trabalho fazer mas eu fiz aí pra vocês beleza tá com um bugzinho ali no farol mas é um negócio besta né olha aí ó será que tá top galera olha a cena aí ó show demais positiva é isso aí pessoal valeu tá tamo junto e agora esse bug aqui na frente galera foi em decorrência do jogo tá porque não era para ter isso aí infelizmente né mas tá aí ó bobzeira top bem alinhado né galera tá bem alinhado o que ocasionou esse bug aí da do farol galera foi isso aqui ó deixa eu dar ré aqui que eu mostro para vocês vamos botar aqui ó a carroceria tá um pouco alongada né para frente tava nesse cubo aí no meio entre a cabine e a carroceria então foi no caso eu não bug ali na frente eu já tentei apagar isso aí né para fazer outras edições outros modos mas infelizmente não consegui infelizmente não consegui tá resolvendo tá vou fazer umas barbeiragem aqui ó o caminho aqui por cima aqui direto cê tá doido olha olha doidinho motorista só não pode bater início e descida de serra risco de tombamento eu tô aqui na cidade de irecê galera irecê não aracaju não sei como né mas eu consegui fazer um frete de lá de canoinha se eu não me engano para cá para aracaju 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 acaraju aracaju 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 ai ai eu confundi nos nomes mas como foi que eu consegui fazer essa proeza aí e concluir uma viagem conclui não que quando eu cheguei de um da cidade tinha um posto né e acabou que eu me perdi né eu caí dentro daquele vagão do posto aí o caminhão bugou aí não teve como eu sair né infelizmente olha a cena eu doidimod chegando para as fotos bateria deu até bateria eita não deu até bateria fraca show mas é isso aí pessoal valeu falou e eita nós é nós galera tamo junto até o próximo vídeo do canal né que é o próximo mod ou não né talvez o próximo vídeo não seja mod talvez tenha algum outro vídeo entre o próximo mod acho que vocês me entenderam né é isso aí e aí e aí